Próximo das 10 horas desta manhã, um acidente de trânsito foi registrado entre as ruas Caetano Munhoz da Rocha e Pedro Ramires de Melo, no bairro Amador e em Pato Branco. A colisão foi entre dois veículos, um deles este ônibus. O segundo envolvido já não estava mais no local quando a nossa equipe chegou. O SAMU chegou a ser acionado, mas ninguém sofreu ferimentos e dispensaram o atendimento médico.